E aí pessoal, CF Produções aqui com mais um novo vídeo, né, e eu passando aqui encontrei um ninho, né, de abelha africanizada selvagem, interessante, fizeram um ninho bem, no poste, né, vou mostrar aqui pra vocês, né, a distância que tem aqui é mais ou menos 200 metros ou mais, né, e aí